Meu nome é Eduardo Petrelli, sou engenheiro de formação, empreendedor desde os meus 15 anos, então nunca fui CLT, sempre quis construir e impactar a vida das pessoas. Já passei por várias jornadas, morei fora um tempo e voltei para fundar minha primeira empresa no setor de tecnologia, foi o James Delivery, então na época só existiu o iFood, era um marketplace de entregas de restaurante e o James veio para ser o delivery de tudo. Então a gente entregava farmácia, restaurante, supermercado, qualquer coisa que você quisesse pedir, a gente entregava em alguns minutos para você. A gente cresceu bastante, chegou a quase mil funcionários, operando em 30 cidades, a gente teve o maior market share de supermercado online em várias cidades que a gente estava operando. Comecei a olhar um pouco desses dois mundos, do mundo offline e também da digitalização do varejo alimentar. Eu gosto muito de esporte, gosto muito de alimentação saudável e no próprio James isso era muito difícil. Esses itens saudáveis, eles tinham um preço agregado, eram muito caros para chegar na mesa e na casa do consumidor e que por algumas ineficiências do mercado a gente conseguiria fazer um modelo muito mais acessível. Esse foi o começo da diferente, eu me juntei com dois sócios, eles foram meus mentores na jornada, então o Paulo Monsores, ele foi já VP de tecnologia da Shopify, da Wayfair, diversas plataformas muito grandes e o Saulo Marti, que é o nosso CMO, foi CMO da Holist, um dos unicórnios aqui na América Latina. A gente se juntou com essa dor de dar acesso à alimentação saudável para milhares de brasileiros. A gente compra direto do produtor, fortalecendo esse produtor familiar, faz com que o nosso modelo seja muito mais inteligente na parte do desperdício. Então um dos grandes problemas do desperdício é o padrão estético. É um item que é um pouco maior, um pouco menor, uma batida na casca ou ele é torto, só que ele é perfeito para consumo. Então é diferente compra esses itens, que seriam rejeitados pelo mercado tradicional, então é uma ineficiência da cadeia e a gente consegue aumentar a produtividade do produtor e ao mesmo tempo ser mais barato para o consumidor final. Já estamos operando em 53 cidades, com essa missão de dar acesso à alimentação saudável para milhares de brasileiros. A gente começou por só frutas, legumes e verduras, a gente já está também entregando outros itens, então itens como ovos, cogumelos, leite vegetal, qualquer item correlacionado com essa compra semanal para quem cozinha em casa, a diferente que é solucionar por um modelo 100% de assinatura e muito simples. Para mim, acho que a conexão entre essas três experiências que eu tive é o baixar a cabeça e construir e estar no dia a dia mesmo passando pelas dificuldades e pensando que o futuro é muito mais promissor.